Isso. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca.